Eita, vai pescar meu amigo, tá nervoso, vai pescar que você vai ficar com a cabeça fria total. Muito obrigado pelo carinho pela audiência, agora 6h31. Ô Rayan, obrigado pelo cafezinho, né tio, veio tranquilo trazer o cafezinho aqui, né, deixa eu provar aqui. Hoje eu acredito pra você, Rayan, obrigado meu amigo, obrigado, Rayan é parceirata. Ó, falando de coisa boa, a venda de pescado aqui na capital deve aumentar nos próximos dias, viu? Isso porque os feirantes já estão se preparando pra Semana Santa, é, uma tradição religiosa que acontece, né, que aquece aí a venda de peixes na cidade. Vamos conversar com a Bárbara Mitoso, ela que é especialista, inclusive sempre tá ali pela Feira da Manaus Moderna, né, trazendo sempre dicas pra gente. Ô Bárbara, o consumidor já tá procurando, já aumentou realmente essa procura pelo pescado pra Semana Santa? Olá novamente, Márcio, olha, falar de peixe não tem como a gente ir em outro lugar a não ser aqui em Manaus Moderna, não é verdade? E aí, a gente veio aqui pra saber diretamente dos feirantes como é que estão os preparativos, olha, você vê que as bancadas estão cheias aí, viu? De peixe, pirarucu, tambaqui, tem entre outros peixes aí, mas a gente vai saber diretamente dos feirantes, vou falar aqui com o seu Edmar, que vai conversar com a gente pra falar aí se eles já estão se preparando pra Semana Santa, porque a quaresma já começou, e aí já começam os preparativos pra Semana Santa, e o peixe começa a ser vendido com mais frequência, né? É, é verdade, esse período aí da Semana Santa é aguardado por todos os feirantes na área do peixe, né? E também a feira em geral, né? Porque a produção do peixe, ela eleva a venda de todos os setores aqui dentro da feira, né? E o pescado, ele tem uma, ele tem assim uma lenda que as pessoas falam que o peixe fica mais caro. A questão não é ficar mais caro, né? A questão é que o peixe fica mais escasso nessa época. E o peixe, ele eleva o valor porque ele dá uma, desaparecido um pouco a quantidade de peixe, né? Olha só que interessante, né? Algo que a gente nem imaginava aí, porque realmente tem essa lenda mesmo, de que na época da Semana Santa fica um pouquinho mais cara, e eu já ia perguntar sobre isso, sobre quanto é que está o valor do peixe, a média de preço aqui na feira. Olha, a média de peixe geralmente quando nós chegamos nesse período, ali na parede está lá a placa do defeso ainda, né? Nós trabalhamos nesse período que o peixe aumenta, porque o peixe fica mais difícil, e o peixe a gente tem que pagar um valor a mais pela documentação que nós temos que trabalhar, por exemplo, com tambaqui e matrinchã, é documentado. Pirarucu também nunca sai do defeso. Aí a gente tem que estar documentado. Esse documento, ele eleva o valor do peixe, né? Porque não é todas as pessoas que têm esse documento, e as pessoas que têm, eles pagam um valor mais alto, e assim esse valor é repassado para nós, feirantes. E aí dá uma segurança também para nós, consumidores. Mas qual é a média de valores, seu Edmar? Olha, no período normal, uma matrinchã dessa daqui, você compra de 20 reais até 25 reais, ela já sem espinha. É um peixe mais graúdo, é maior, né? Ele vem com um valor elevado, porque essa época o valor dela aumenta. No valor, nos dias normais, a gente compra esse peixe aqui de 8, 9, no máximo 10 reais. Quando chega esse período aqui, ele aumenta de 11,50 para 12 reais. Olha aí, então, já começa a se preparar, você que costuma comer somente o pescado durante essa época de Semana Santa, já começa a preparar aí o bolso para poder comprar o peixinho, ou então compra antes, né? Deixa armazenado aí para passar a Semana Santa tranquilo. Volto com você. Obrigado, Bárbara, pelas informações aí. Olha só, uma trinchã bonita, hein? Aproveita para ir na feira fazer as suas compras aí para a Semana Santa. Está início de quaresma, né? Então aproveita para fazer as compras aí, verdura, o pescado. Para quem curte a tradição de Semana Santa, então pode ir lá na Feira Manaus Moderna. 6h35, ó, a chegada do coronavírus em território nacional acendeu um alerta entre a população. A procura por álcool em gel e máscaras nas farmácias de Manaus cresceu mais de 40% só nessa semana, hein? Nas ruas, as pessoas ainda têm dúvida quanto ao preparo, né, do Estado do Amazonas no combate ao Novo Sul. Alex Costa traz os detalhes aqui na tela do 6h. A epidemia já se espalhou por 40 países, incluindo a China. Já são quase 2.900 mortes em todo o mundo. No Brasil, um empresário de 61 anos foi diagnosticado esta semana com a doença. Ele chegou recentemente da Itália, país europeu com o maior número de mortes. O primeiro caso da doença confirmado no país deixou as autoridades em alerta máximo. O empresário havia chegado recentemente da Europa e teve contato com pelo menos 30 pessoas da família. Todas elas estão sendo observadas pelas equipes médicas até que manifestem algum tipo de sintoma. Mas com toda essa história, uma pergunta fica no ar. Afinal, será que o Brasil está preparado para lidar com o surto do novo coronavírus? Em Manaus, a população acredita que não. Do jeito que está a situação aqui no Amazonas de saúde, acho difícil. Falta de estrutura para combater essa doença. Vai ser fácil, não. Nas ruas, as pessoas se protegem como podem. Nesta farmácia, as vendas de máscaras e de álcool em gel cresceram mais de 40% esta semana. Em alguns locais, os produtos sequer são encontrados. No Hospital Delfina Aziz, uma sala de quarentena foi preparada para receber possíveis casos suspeitos no Amazonas. Os materiais genéticos coletados de pacientes com suspeita de contaminação pelo coronavírus não serão examinados no Laboratório Central do Estado, segundo explicou este infectologista. A coleta é feita e o LACEN remete para o Instituto Evandro Chagas em Belém, que é o Instituto de Referência para Diagnóstico. Um dos três que existem no Brasil. Desde a quinta-feira, os profissionais de saúde da Fundação de Medicina Tropical estão sendo treinados para lidar com a Covid-19. O especialista explica que o vírus possui rápida contaminação e é mais resistente ao frio. Uma pessoa pode contaminar até cinco indivíduos. Inadvertidamente, as pessoas levam a mão à boca, ao nariz, aos olhos, sem perceber. E esses são locais que o vírus penetra rapidamente. O Amazonas faz fronteira com três países da América do Sul e com a maioria dos estados da região norte. Viagens interestaduais e internacionais são vistas como uma ameaça à saúde. Mas, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, não são fiscalizadas nessa região do país. A cidade comerciária de Leten, na Guiana, está entre os destinos mais procurados. A cada semana, 47 ônibus partem para a região, conhecida por ser o maior entreposto chinês das Américas. Por nos ter perco de surpresa, a gente tentou falar com os clientes, explicar para eles a situação. Graças a Deus, não teve nenhum contratempo de perda de cliente, porque pela confiança que ele tem na nossa agência, tudo correu bem. Olha, nós conversamos aqui com o doutor Marcos, Marcos Guerra, que é o diretor lá da Fundação de Medicina Tropical. Apesar do número ser bastante expressivo, em termos de contaminação, se a contaminação se espalhar de forma mais rápida do que outros vírus, mas esse, o coronavírus, é menos letal, é menos letal que os outros. Ele já apresentou até números aí, em comparação a outras síndromes virais. Então, no momento, não há nenhuma espécie de alerta máximo, pânico para a população, mas é importante você se prevenir, claro, né? É importante você se prevenir, fazer os procedimentos orientados pelo Ministério da Saúde, lavar as mãos, evitar ambientes de grande aglomeração de pessoas, tudo isso é importante e, claro, aumentar com a sua alimentação a sua imunidade. E isso é que é o mais importante, porque as vítimas são pessoas idosas com uma imunidade mais baixa. Então, esse é o recado. E nesse aspecto, no aspecto econômico, as empresas e trabalhadores do Polo Industrial de Manaus já começaram a negociar medidas para reduzir alguns possíveis prejuízos causados por falta de componentes produzidos na China, o epicentro do coronavírus. A Patrícia de Paula acompanhou, está acompanhando esse cenário econômico do Polo Industrial e traz os detalhes para a gente aqui na tela de 6 horas. Boa parte de componentes que movimentam a engrenagem do Polo Industrial de Manaus vem da China. E existe, sim, o risco da falta de componentes no mundo, afetando também aqui o Polo Industrial de Manaus e as indústrias do país. Presidente do Centro da Indústria do Amazonas informa que as fábricas chinesas estão prolongando o retorno dos funcionários para evitar aglomeração que possa aumentar o número de infectados. Nós estamos acompanhando e vamos ver até quando esse movimento do governo chinês de retardar a retomada das atividades vai perdurar para saber o tamanho do impacto. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos também vê problemas pela frente. Qualquer falta de material tem esse problema, mas se você colocar lá atrás tem alguns componentes que eram feitos aqui em Manaus. E com abertura de mercado as empresas preferiram fazer lá fora, que é mais barato, e trazer para cá. Uma das medidas que poderão ser negociadas entre empresários e trabalhadores é a concessão de férias coletivas. A informação que temos é que a Samsung e a Motorola já anunciaram algumas medidas por falta de material que deve estar afetando essas duas empresas. Eu conversei com os agentes de portaria que estão aqui na frente da Samsung, fiz a pergunta se eles estavam em férias coletivas, eles disseram que não poderiam responder, mas convidou a nossa equipe a entrar na empresa e é isso que nós vamos fazer a partir desse momento. Entramos para falar com o setor de recursos humanos, como pedimos na portaria, mas antes que chegássemos na sala, fomos informados que não poderíamos entrar. Já me informei lá, não tem ninguém no RH e o presidente não autorizou a entrada do TV. Mesmo a divulgação de que pelo menos 15 empresas dariam as férias coletivas, o sindicato confirma apenas duas. No caso da LG, no caso da Amazan, a gente diz que é Flagstone, que é a Motorola, ela fabrica o celular Motorola, talvez tenha esse problema. Eles já falaram isso para a gente. As medidas negociadas têm o objetivo de reduzir o prejuízo das empresas e ainda manter os postos de trabalho. Olha, e dois amazonenses que vieram da Itália para o Brasil, no mesmo voo que o brasileiro de 61 anos, que teve o quadro de infecção por coronavírus confirmado no país, estão sendo monitorados pelos órgãos de saúde do estado e município. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira, na sede da Fundação de Vigilância em Saúde. Luiz Rodrigues traz os detalhes para a gente aqui. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas monitora em Manaus dois adultos que viajaram da Itália para São Paulo, no mesmo voo do primeiro paciente diagnosticado com Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. O monitoramento dos passageiros que vieram no mesmo voo do empresário paulista de 61 anos é uma medida determinada pelo Ministério da Saúde, que após a confirmação do caso, solicitou da companhia aérea a lista dos passageiros e os destinos de cada um. Em Manaus, os dois adultos não apresentam qualquer dos sintomas da doença, como febre, dor de cabeça, tosse, dificuldade para respirar e cansaço. O monitoramento, feito pela Vigilância Sanitária, é feito duas vezes ao dia, quando eles têm a obrigação de informar o Estado Geral de Saúde. O monitoramento, já fomos na residência desses pacientes, já fizemos entrevista com eles e com os contactantes deles e todos estão sendo monitorados no sentido de apresentando algum sintoma, ele vai ser encaminhado para referência e vai passar pelos exames específicos. Nós monitoramos duas vezes por dia, de manhã e à tarde. E eles estão orientados a, desenvolvendo algum tipo de sintoma, independente do horário, eles têm lá os contatos de referência. Uma articulação para receber os cruzeiros também está sendo estruturada. A presença da Anvisa. Então já existe toda uma articulação para que esses navios, eles sejam abordados. Olha, e vamos continuar falando sobre esse assunto do coronavírus, impactos econômicos no polo industrial, porque logo depois do intervalo, estamos aqui recebendo o superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já, numa conversa, num bate-papo muito interessante com o superintendente. Não sai daí, eu volto já. Tchau. 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 Tchau.